Foi lançado pela Secretaria Estadual da Educação o projeto piloto do aplicativo Leretri, o primeiro aplicativo gaúcho para letramento e alfabetização de estudantes, que foi desenvolvido por professores e alunos da rede estadual. Pela sensibilidade, pelos anos de estar dentro de sala de aula, é que eles chegaram a uma formatação de um aplicativo que vai beneficiar ao longo dos próximos anos milhões de crianças, não somente no Estado do Rio do Sul, mas como um país. É demonstração clara que mesmo num período tão difícil que nós estamos vivendo de pandemia, a educação não parou. O aplicativo foi desenvolvido por alunos e professores das escolas Protásio Alves, Dom João Becker, Irmão Pedro e Escola Técnica Parobé e pelo Departamento de Planejamento da Secretaria da Educação. O objetivo da ferramenta é qualificar a leitura, a oralidade e a escrita por meio da gravação da leitura e do uso de trechos de obras literárias. O aplicativo é destinado aos alunos do primeiro ou sexto ano do ensino fundamental, que muitas vezes apresentam dificuldades de interpretação e linguagem. Estudos nos mostram que as crianças que nascem em classe pobre, elas escutam até os quatro anos 17 milhões de palavras, as crianças de classe média escutam 25 milhões de palavras e as da classe alta 46 milhões de palavras. Então a desigualdade, influência e leitura já começa lá na casa, lá no berço, lá na infância, na primeira infância. E isso vem vindo junto e as consequências acabam acarretando na escola. A ferramenta também vai poder ser utilizada pela família dos estudantes. Nós temos a fala do espaço do professor, o espaço da família e o espaço do aluno. A partir daí, o professor vai conseguir identificar, através de uma matriz de referência, quais são as lacunas que precisam ser habilitadas nesse aluno que eles ainda não possuem. Os pais, da mesma forma, também tentando criar novas habilidades, novas competências linguísticas que a família também precisa. A gente sabe hoje que quanto maior a escolarização da família, principalmente da mãe, maior é o nível da proficiência do aluno. O Leretri vai poder ser utilizado sem conexão com a internet, que só é necessária na hora de baixar e sincronizar os áudios produzidos pelos alunos para dentro da plataforma. O download da ferramenta vai estar disponível na Play Store da Google para qualquer dispositivo Android. O? . . .